Vai! Vai Rafa! Vai! 16! 16! 16! Não fez tudo! Tira pra você! 16 é meu ovo! Não fez tudo! Não fez tudo! Deixa Rafa, pega ele no treino de perna. Treina! Semana que vem vai ser o peito. Depois vamos fazer um treino de costas. Você tem 3 semanas pra se preparar pra fazer o perna. Esse eu quero estar aqui. Fechado, né? Eu vomito, mas eu faço essa porra! Vai! Nobre! Vai! Vai ser com Deus! Nobre! Nobre! Não completou! Não completou! Esse aí! Esse aí! Não completou! Eu não conto! Me engafaram, senhores!